Oi, meu povo, bom dia. Yara, bom dia. Pathy, bom dia. Yasmin Duarte, bom dia. Daiane Merses, bom dia. Nossa, eu li o nome do Flávio, veio na minha mente, o Clóvis. Menino que morava na mesma rua que eu morava na 13, conjunto F, do Setoró, em Ceilândia Norte, Brasília. Nossa, veio certo o Clóvis. Como pode? Em 98 que eu conheci o Clóvis, Marcão. Vai. Sonhou comigo com três... Eu era linda? Eu era mais linda do mundo. Aí depois aparecia... Ah, não, velho, tava tão legal o sonho. Aí falou que eu sou a tua cara, o sonho estragou. A Duda sonhando comigo com quatro anos e eu bebezinha. É estranho. Tava a falar isso e ontem eu tava assistindo um filme e eu lembrei de eu beber. Ih, Duda, tá fazendo a premonição da minha partida pro outro plano, né? Agora não, só mais tarde. Ainda tem mais uma jornada a cumprir na terra. Vocês estão bem? Como foi a noite de vocês? Foi uma noite calma, tranquila, sossegada? Desde ontem que eu tô escutando Maria Bethânia. E é estranho que na madrugada ela veio, me deu um abraço. E ela me dava um abraço e me dizia tchau. Eu, ó, Maria Bethânia, mas como assim? Você tá me dando tchau por quê? Continue a cantar. E ela desaparecia. Estranho, né? Então tá todo mundo bem, todo mundo em paz. Estou péssima. Crise de pânico. Tem uma live aqui onde eu ensino o que fazer no momento da crise de pânico, viu? Ela tá salva, essa live. Seria bom você dar uma assistida aí e fazer esse procedimento que sana muito bem a crise do pânico, tá? Eita, povo! Olha aqui a Maria da Pogloss. Foi boa demais depois de jogar futebol. Caramba, que usou o Pogloss sem miséria, viu? A escrita tá numa empolgação. Minha querida, ainda não precisa mandar nome e data de nascimento agora, não. Primeiro eu tô dando bom dia, tá? Eu começo com bom dia. E quem não gostar, pode se retirar. Mas eu vou começar sempre as lives dando bom dia às pessoas. É extremamente maravilhoso você dar bom dia a alguém. Cabelos Helena Leão. Eu acho esse nome lindo também, Helena. Helena era de um conhecimento e uma sabedoria muito grande. Muito grande. Em 1812, uma das mulheres mais sábias que teve em seu vilarejo. Muito, muito, muito inteligente. Agora sim, podemos começar. Nome, data de nascimento e uma pergunta. Pode parar, Nali? Nala? Você tá desobediente, hein, Nala? Meu Deus, é hoje o Corinthians. Eita, Corinthians. Quer me levar pros pênaltis. Faz isso, não, Timão. Timão ganha hoje. Timão passa. Fortaleza não passa, não. 1 do 8 de 74. Tá na hora de destravar o campo financeiro. É bem denso. 11, 11, 8, 6. Saúde vai ficar tudo bem. Hoje é aniversário do... Passou, não deu pra ler. 26 do 2 de 82. Vai ficar tudo bem na saúde. 28 do 3 de 83. Familiar. Aí é uma consulta, minha querida. Familiar significa muita gente, né? 26 do 4 de 81. Vai dar uma melhora significativa no campo financeiro. 17 do 6 de 80. Vou mudar de trabalho esse ano. Vejo mais pro ano de 2024, viu? Mas condicione a sua frequência e energia pra positivo, que você pode mudar isso, tá? 30 do 3 de 87. Momento de reflexão e mudança pra que entre o seu financeiro em mudança, tá? O que me mostrou aqui. 30 do 7 de 98. Vida e saúde. Falar sobre a sua vida, a consulta tá... Telefone pra consulta completa tá na bio, tá? Sobre sua saúde tá tudo bem. Patrick Feitosa. 19 do 12 de 2004. Vai conseguir comprar a moto dele? Muito em breve. Tô indo de volta para a minha cidade. Vou conseguir um trabalho lá? 8 do 3 de 83, sim. E bem rapidamente. 19 do 9 de 89. Vou comprar um carro próximo ano? Lilia Gomes. Sim, Lilia. Parabéns pela sua compra. Cuidado com que você vai botar dentro do seu carro. Lene, meu sobrinho não come nada de comida. Não quer de jeito nenhum. Ele vai começar a comer... Comer como uma criança normal? 14 do 6 de 2020. Sim? Sim. Sim. Nossa. 17 do 8 de 97. Vou ter mais um filho? Eu, no seu lugar, não teria. Mas... Não vejo nada te impedindo. A escolha é sua. 27 do 9 de 87. Melhoras financeiras a partir de 2024 e 2025. Estou nesse momento no hospital com o meu filho. Ele vai passar por uma cirurgia. Vai ocorrer tudo bem? Tiago, 21 do 4 de 2018. Não vejo nada de errado. Vejo uma excelente cirurgia e o retorno dele à sua casa. 19 do 5 de 75. Vai ficar tudo bem na sua saúde. Parou agora. Sobe uma mensagem. É, tu vai entender. Sobe, sobe, sobe. Para, para, para. Parou na menina que eu respondi agora da saúde. Aqui tem a Janete. 19 do 3 dando bom dia. Bom dia, Janete. Ia subir agora, voltou a subir. Então, vamos lá. Nome, data de nascimento e uma pergunta só. Mais de uma vai passar batida. Não vou ler. Eu explico que é só uma. E tem os outros também, né? 28 do 5 de 87. Cristiane. Saúde vai ficar tudo bem. Nayara Ramalho. Bom dia. Tudo bem? Hoje eu escutei o Zé Ramalho. Eu gosto das músicas dele. É boa. Raquel Magalhães.rj Vejo muitas decepções no teu caminho, viu? Só assim para a tua vida caminhar para frente. Entendeu, né? O que eu quis dizer com isso? 22 do 3 de 82. Haverá melhoras no seu campo financeiro, sim. 17 do 8 de 2003. Haverá boas mudanças no lado financeiro. 15 do 6 de 68. Não é 15 do 6 de 68. Vai ficar tudo bem na saúde. Nala, o que você está fazendo, Nala? Lênia, uma luz, qualquer palavra. 11 do 1 de 76. Sua saúde vai ficar tudo bem. 15 do 10 de 94. Saúde vai ficar tudo bem. Thaliz, linda é tu, mulher? 25 do 7 de 89. Haverá grandes mudanças no campo financeiro. Ana Célia, bom dia. Será que é a Ana Célia que estudou comigo lá no 63? Na QNQ? Na Ceilândia Norte? Estudei no 63. Bom dia, Livânia. Você também tem um excelente dia. Carla Tavares. 2024 é um ano de mudança para você. É um ano bom. Não quer dizer que não vai ter desafio, né? Que é 24 horas de felicidade. Que não existe isso. Mas será um ano bom. 19 do 11 de 2007. Pode continuar no vôlei? Se é do coração dela, com certeza. Vai ficar tudo bem na saúde, minha querida. Independente do que você citou aqui. das articulações. Vai ficar tudo bem. Acredite. Receba. Dice pra Ciano. Você vai passar por uma decepção bem grande, viu? Mas isso será a porta para as mudanças da sua vida. Olha, parou. Parou na Amanda Underline, Castro Underline. Agora subiu. Estou tentando curar um trauma. Algum conselho? Olha, o melhor conselho que eu poderia te dar era você fosse me encontrar. Te garanto que você se curaria. E muito rápido. Lucas Negreiros. Te amo, Lênia. Ô, meu amor, obrigada pelo carinho de coração. Muito, muito obrigada. 10 do 2 de 95. Destravamento financeiro a partir de dezembro desse ano e ao ano de 2024. Então marque uma consulta de tremulação de cura. Tati Underline Espíndola. Você precisa balançar bem a sua energia, viu? Está bem densa e bem turva. Por isso que as coisas não fluem para você. 9-9-8-4. Vai melhorar um pouco o seu campo financeiro. Bia Sampaio. Alguns crescimentos vêm para a sua vida no ano de 2024. 27 do... 26 do 7 de 98. Virada financeira a partir de 2024. 20 do 4 de 94. Vou conseguir trabalho. Até o ano que vem você já vai estar no mercado de trabalho. Ana Paula Pacheco. Tem melhoras no campo financeiro e uma decepção aí. 31 do 5 de 74. Gostaria de saber do meu lado financeiro. Vai dar uma boa destravada, tá? Eu ainda estou em Portugal. Quero voltar ao trabalho. Vou conseguir 22 do... Quero voltar ao Brasil. Vou conseguir 22 do 7 de 74. Consegue sim. Ah, agora destravou. Lady, bom dia. Bom, preparo nela mesma. Ai... Não sobe nada. 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 Agora voltou. 23 do 7 de 70. Faça artesanato. Tem futuro? Tem sim. Só precisa que você acredite nesse futuro. Lênia, vai acabar essa greve aqui em São Paulo? Sim? Lênia, meu pai está muito mal na UTI. Você vê desencarno dele, José, 7 do 3 de 46. José. José de muita sabedoria, né? Quem apreciou a sabedoria dele, apreciou. Quem entendeu muitas falas dele, entendeu. É isso. 2 do 12 de 88, vida pessoal, consulta na bio, tá? Tem o telefone, você chama lá e faz o pagamento e agende a sua consulta. Aí a gente fala da sua vida pessoal, de tudo que você quiser, tá bom? 3 do 9 de 2017. Vai ficar tudo bem na saúde do seu filho. Lênia, vou ficar de férias amanhã. Uh, arrasou. Parabéns. 11, 4, 9, 1, saúde. Vai ficar tudo bem. 3 do 3 de 78. Vou conseguir fazer o contrato do meu ponto de novo? Pode vir a fazer sim, mas entenda uma coisa. O seu tipo de serviço prestado é tão bom, tão bom. Uma pena que você só reconhece o lugar. Eu acho que você vai entender o que eu tô te falando, tá bom? 27 do 4 de 81. Você precisa mudar muitas atitudes em você pra que o seu campo financeiro também mude junto a você. Algumas pessoas, eu tô olhando aqui e vendo. Algumas pessoas, elas acham que... Como que eu vou explicar isso? Ah, vamos lá. Como é que eu vou te explicar isso? Gente, até a forma que a pessoa escreve, parece que eu tô vendo ela escrevendo. E as emoções da pessoa. Então, assim, eu tô vendo aqui o que estão me mandando aqui, e eu digo desde já, não é verdade. Não é verdade. Você não vai tirar a sua vida. Eu vi exatamente o que você escreveu aqui, e você não vai tirar a sua vida. Você não vai se matar. Você sabe disso. Entendeu? Você sabe muito bem disso. Então, assim, a forma na qual você me escreveu aqui, quando eu bati um olho em cima, que você falou, eu vou ter coragem pra me matar, eu não aguento mais, parecia que eu tava sentada do seu lado vendo você escrevendo. Então, eu vou ser bem direta com você. Você não vai tirar a sua vida. Você não vai. Você perdeu suas filhas por não ter dinheiro suficiente, que você disse, certo? Você não perdeu suas filhas. Você não perdeu suas filhas. Primeiro, suas filhas não morreram. Suas filhas estão vivas. Vivas. Suas filhas estão vivas. E suas filhas vão poder te ver. Você sabe disso. Entendeu? Então, você não vai tirar a sua vida. Não vai. Você sabe muito bem disso. Você tem consciência que não vai tirar a sua vida, até porque você sabe que suas filhas vão voltar ao convívio seu. Entendeu? Então, assim, tem tantos casos mais graves, né? Você fez uma péssima escolha e não reconhece. Por isso que eu falo, parem de ficar brotando o filho às tortas e às direitas. Porque quando separa, só sobra pra um. E esse um se chama mãe. Tá? Então, você sabe muito bem que elas vão voltar pra você. Isso não é motivo de se matar. Eu já peguei escrita de pessoas aqui no direct que realmente iam se matar. Cheguei a pegar o meu contato particular, passar pra pessoa e pedir pra pessoa me chamar pra gente conversar. Inúmeras pessoas eu já fiz isso. Mas eu sei, eu sei, quando a pessoa tá falando sério e não pra chamar atenção. Você tem que reconhecer que você fez uma péssima escolha. Entendeu? Uma péssima escolha. E esse tipo de chantagem comigo não vai. Não cola. Não cola. E aqui me mostra com muita clareza que a senhora não vai tirar a sua vida. Pelo contrário. Você vai se manter firme porque sabe que suas filhas vão voltar pra sua vida. Mas que te sirva de lição e de aprendizado. Dura? Eu? Você pode estar dizendo isso agora. Nossa, mas você é dura. Não. Eu não sou dura. Eu sou realista. Eu não sou aquela pessoa de ficar Oh, fulano. Ai, que dó. Ai, que dó. Não, não. Primeiro, a gente tem que se responsabilizar por nossas escolhas. Se estamos vivendo devidas situações, somos culpados também pelas nossas escolhas. Falta o reconhecimento disso. Entendeu? Então, assim, você não vai tirar a sua vida e suas filhas vão voltar pra você. Entenda uma coisa. Suas filhas vão crescer e quando elas casarem e irem embora, você vai se matar por isso também? Não vai. Entenda. Os filhos são do mundo. Não são nossos. Hora a outra, elas vão assumir o controle da própria vida delas e vão embora da sua. É isso. É isso. Entenda. Entenda. Você fala sobre amor que tá sofrendo pelas suas filhas, mas você mesma quer causar um dano no coração delas. É falando de se matar. Que tipo de amor é esse? Que tipo de amor é esse? Parou pra pensar nisso? Não, né? Então pense agora. Você tá sofrendo por dizer amar elas, mas você quer causar um dano maior no coração delas que é tirando sua própria vida? Pra traumatizar elas? É isso? Que amor é esse? Que amor é esse? Talvez esse momento seja um período certo pra elas não estarem com você. Pra que você amadureça e cresça. Pra que você não cresça suas filhas sufocando-as. Com tanto excesso que você tem em cima delas. Então, eu acredito que esse momento tá sendo certo pra elas não estarem com você. pra você vir amadurecer. E é sobre isso. 25 de 12 de 56. Vou vender minha casa ano que vem. 11 de 9 de 59. 9 empresas vai dar certo? Sim. Esse conselho serve pra todos nós. Com certeza. Com certeza. mulher ainda vive romantizando. Ai, se eu tiver um filho ele não me deixa. Ai, se eu tiver um filho meu casamento tá completo. É engraçado. Eu não tenho um filho mais um Murilo. Nós não temos um filho de sangue, nós dois e nossa vida é tão completa. A gente é tão feliz juntos. A gente não traz filho pra trazer felicidade e união a um casal. Não é pra isso que os filhos servem, não. Sabia disso? é igual pessoas. Alene, eu vou viver com ele porque a gente tem filho. Não, você vai morrer com ele, né? Por causa dos filhos, né? Porque a pessoa que vive em casamento por causa de filho ela não vive, ela morre. Assassinada? Não. Morre todo dia. Morre o amor próprio, morre a autoestima, morre o sorriso, morre o brilho no olhar. Morre o campo energético da pessoa. Ah, não, mas eu não vou me separar porque meus filhos é muito apegado na mãe. Ah, é porque meus filhos é muito apegado no pai. Uh, parabéns. Tá. E se ele se apaixona por uma mulher e resolve te deixar, adiantou? Ou vice-versa. Adianta? Não. Você pode ser a melhor pessoa do mundo. Você pode ter um bom coração, nobres atitudes, ser uma pessoa justa, ser uma excelente esposa, uma excelente mãe. Se o teu companheiro decidir te abandonar, ele vai te abandonar. Não importa o que você seja. Se ele decidir, ele vai e acabou. E é vice-versa. Se você for uma mãe maravilhosa, se teu filho decidir te abandonar, ele vai te abandonar. Não importa o que tu faça ou o que tu seja. Vai te abandonar e acabou. Acabou. A gente nasce sozinho e morre sozinho. A gente não é enterrado com duas pessoas. Somos enterrados sozinhos. É assim. É assim. É assim. Tem pessoas que nunca conheceram a felicidade porque não querem ser feliz com elas mesmas. Elas buscam a felicidade em uma mulher, buscam a felicidade em um homem e nunca vão encontrar. Nunca vão conhecer o que é ser feliz. Porque ser feliz é independente de uma vida a dois. É independente de ter alguém do seu lado. Ser feliz é com você. É abrir a janela do quarto, mesmo estando nublado, sem entender que o sol está lá e que uma hora ele vai brilhar. É entender que depois do choro sempre vem a alegria. É descobrir o amor da sua vida em você. Se todas as pessoas se apaixonassem por elas mesmas na força que se apaixona por alguém igual a pessoa apaixonada ela atravessa o mar por alguém. Por que você não se apaixona por você e experimenta atravessar o mar consigo própria? Garanto que ninguém no mundo nunca mais é capaz de te ferir quando você faz isso. Mas a maior verdade é movemos o mundo e o fundo por alguém mas não fazemos o mesmo por nós mesmos. É isso. É exatamente isso. ontem em meio a uma live pra você ver os desígnios da vida em meio a uma live apresentou-se pra mim um jovem Bruno e ele me mostrou a data 26 de setembro jovem Bruno menino de sorriso fácil batalhador feliz 25 de 2 de 2001 jovem alegria de sua mãe alegria de todos à sua volta menino sem medo de encarar a vida hoje a sua mãe se encontra numa cama tomando soro porque perdeu o filho perdeu o amor dela o Bruno pra você ver o Bruno não acreditava em pessoas que tem um dom assim a prima dele me seguia falava de mim e ele dizia será oi Bruno oi Bruno e ontem simplesmente veio o Bruno me dar um desafio desse e que desafio hein Bruno e que desafio tia Gil tia Gil tia Gil você sabia que sua mãe estava sem condições psicológicas né e você me apresentou a sua tia Gil que inclusive é gêmea da sua mãe e eu escrevi e eu escrevi a mensagem dele Bruno 25 do 2 de 2001 aos meus pais aos meus pais com amor sou grato por tantos momentos que vivemos juntos uma hora felicidade uma hora sofremos uma hora rimos brincamos uma hora choramos sou grato pela mãe incrível que tu és mãe você acreditou e sempre acreditou em mim lembro-me pequeno quando você disse a mim que eu era a razão da sua luta a razão de sua existência sou grato pelo amor de todos os dias desde o dia que eu fui gerada em teu ventre ao meu nascimento minha mãe não chore dentro de mim sempre soube que minha partida seria breve mas tudo que vivia ao seu lado foi perfeito e maravilhoso agradeço a você e a todos aqueles que estiveram em vida comigo todos todos fisicamente não me encontro com vocês espiritualmente sim haverá momentos que você vai sentir que você vai sentir o meu cheiro haverá momentos que você vai ouvir as minhas gargalhadas a gratidão a gratidão e o amor é para sempre a matéria se foi o espírito não te amo te amo te amo eu amo todos vocês cuidem de minha mãe cuidem de minha mãe é o que eu mais peço cuidem de minha mãe com amor Bruno e é isso e ao final eu deixo aqui essa mensagem depois que tive essa escrita eu deixo a todos vocês a vida é uma jornada um tanto longa e um tanto curta independente de riqueza ou pobreza a vida é uma jornada um tanto longa e um tanto curta assim eu me despeço de vocês com amor no coração e que essa live possa abraçar todos os corações nesse momento tendo ele suas perdas de seus entes queridos ou suas perdas materiais você que está no choro no sofrimento na depressão síndrome do pânico problemas financeiros acredite tudo é passageiro não há dor que dure para sempre tudo 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 pode ser mudado tudo tudo todas as vidas podem ser transformadas você é o seu impossível acredite nisso bom dia que dure virgo para sempre tudo se você já fez é o seu listo água Legenda Adriana Zanotto